Eu estou aqui com o Preto Rezende, um fiel e que acompanha essa tradição da Folia do Divino há muitos anos e ele vai explicar o que acontece à noite e convidar as pessoas em casa. Preto, qual é a última missa? Me dá horários e informações para as pessoas que estão em casa e que ainda querem participar. Hoje, a partir das 18 horas, tem um cortejo pelas ruas da cidade, saindo da casa do imperador e de sua esposa. Percorrem algumas partes do setor tradicional e vão chegar aqui na Igreja Matriz de São Sebastião por volta das 19 horas. Aí nós teremos a missa do imperador, a transmissão dos cargos e as barraquinhas e depois o encerramento da festa. A gente convida, em nome da comunidade Planaltina, a todas as pessoas do Distrito Federal a virem à Planaltina, que ainda dá tempo para prestigiar essa festa de Pentecostes em Planaltina DF.